Você sabia que já houve um estado, na América, governado por uma monarquia negra? Não? Vamos à aula de hoje? No final do século XVIII, a sociedade que vivia na colônia francesa do Haiti era composta por cerca de 5% de brancos, 10% de negros livres e mulatos e por algo em torno de 85% de escravos. Os levantes revolucionários que tomaram conta da metrópole francesa acabaram inspirando sentimentos revolucionários na colônia. Foi nesse contexto que em 1791 houve uma união entre os diferentes grupos sociais na organização de uma luta contra a pequena, mas poderosa elite branca do Haiti. A questão não era apenas a escravidão, mas também a exclusão imposta por essa elite aos mestiços ricos. O desdobramento revolucionário resultou, naturalmente, na abolição da escravidão na colônia. A repressão dos exércitos napoleônicos não conseguiu conter o movimento que inicialmente contava com a liderança de Toussaint Louverture. O líder acabou sendo preso e deportado para a França, morrendo em 1803. Substituído por Jaqui Dessalines, os haitianos declararam a independência da colônia. O líder acabou se tornando imperador do estado recém criado. O sistema monárquico não durou muito. Em 1806, após o assassinato de Dessalines, a monarquia foi substituída por um regime republicano. Com uma economia monocultora baseada na cana de açúcar, o boicote europeu criou sérias dificuldades para qualquer possibilidade de desenvolvimento no Haiti. Apenas em 1825, já sobre a regência do último rei Bourbon, Carlos X, a França reconheceria a independência haitiana. A revolução haitiana acabou provocando um sentimento de medo entre as elites coloniais, principalmente as que possuíam grande população escrava. Esse sentimento, conhecido pelos historiadores como o haitianismo, influenciou em boa parte – os modelos de luta por independência em colônias americanas. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se gostou, não saia sem dar um like. Se gostou muito, compartilhe em suas redes sociais. Faça um comentário. Ah, e se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok gente, um grande abraço.